desse rolê todo Rodrigo Maia chama Bolsonaro de gay em live, sabe assim, descaradamente qual que é o nome? é o The Hat acho que é o The Hatcast o nome assim, tá na hora da gente começar primeiro que já tem bastante podcast, né, e aí tá eu aí querendo fazer mais e investir dinheiro em podcast, né, que é isso, eu acho que depois eu tenho que investir em paleta mexicana e depois eu tenho que investir em barbearia porque tem pouco, né, tem pouco aí espalhado, farmácia, também no Rio Grande do Sul, vou abrir uma farmácia São João que quase não tem, e aí é isso tá, podcast, Rodrigo Maia acho que o Bolsonaro é gay enrustido vamos ouvir o Rodrigo Maia aí vocês vão comentando que eu vou pausando o vídeo e vou colocando o comentário de vocês também, tá hoje é pra nós só conversar vamos lá eu acho, agora falando sério eu tenho uma grande dúvida vai chamar o Bolsonaro de gay? eu acho que é ô meu Deus você vai chamar o Bolsonaro de gay? todo mundo já começa meio que a imaginar qual é o caminho que a conversa vai tomar, né vai chamar o Bolsonaro de gay? eu vou aqui abrir até a minha live pra eu ver se o áudio tá rolando direitinho tá, peraí ah, tá perfeito nossa senhora, essa nossa live tá maravilhosa poucas lives eu fiz tão bem quanto essa tão bem organizado tão bem colocado tão bem posto incrível enfim, voltando pode falar aí eu acho agora falando sério eu tenho uma grande dúvida você vai chamar o Bolsonaro de gay? eu acho que é a cara do Rodrigo Maia de assim desolado, né? essa cara aqui é a cara da tristeza isso aqui é a cara de quem tá sofrendo olha essa cara aí pra falar sobre isso tá sabendo de alguma coisa que a gente não tá sabendo ô Rodrigo Maia? tá querendo nos esconder alguma coisa? enfim ou às vezes também é só depressão, né? então um grande abraço aí se for depressão se não for vai abrir esse jogo aí se não vem começar a contar fofoca pela metade tá? que a gente não gosta dessas histórias de começar a fofoquinha pela metade que tem aquela história lá que o Bolsonaro usava dinheiro de auxílio moradia pra comer gente nós queremos saber agora quem é essa gente que ele tava querendo comer que ele tava tentando comer ou que ele tava comendo tá, ô Rodrigo Maia? vamos ver com essa carinha triste vou fazer uns deboches depois a gente fala sério, tá? que também ninguém merece só falando sério cara, aí não tem nenhum problema porque tudo pra ele é namorar tudo pra ele é aparência ele foi se encaminhando ele foi se encaminhando não, não, não você não tem uma mulher trabalhando com ele que ele admire e que ele tem respeito não gosta não gosta temos um ponto que na verdade é só uma constatação de que o Bolsonaro odeia mulheres tá? isso eu posso afirmar e qualquer um que vê um vídeo dele falando sobre mulheres consegue afirmar exatamente a mesma coisa que ele odeia mulheres tá? próximo ó vamos ver o que vocês estão falando cara de derrotado tá perfeito se acha o rei do congresso que visão horrível mesmo foi escanteado pelo Bolsonaro foi concordo com tudo que o Maia falou até agora disse o Fabrício Júnior Boomer Mod 1 deixou o Boomer trabalha deixa o Boomer trabalhar quem não odeia mulher? disse o Júnior 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 é um bom nome Júnior Júnior eu tenho certeza que o pai do Júnior Júnior era só Júnior e o avô do Júnior Júnior nem nome tinha e qual é o problema? sabe uma pessoa que não pode ter Júnior no nome? velho Fabio Júnior grande abraço só fica ali ele não consegue assumir o que ele é eu tô falando sério eu falo isso pra todo mundo o pessoal começa rindo depois acho que você tem razão cara aí não tem problema nenhum tem grandes amigos que são tem até amigos porra porra chegou lá caralho tava demorando baixa o volume aí que agora eu vou me irritar finalmente nós chegamos na parte em que ele tem um amigo cara como é que eu não pensei nisso como é que a gente não pensou nisso antes era só a gente ter um amigo e acabava todos os os preconceitos do planeta terra era só a gente ter um amigo cara se alguém tivesse pensado nisso antes muita guerra tinha não tinha nem acontecido né mas assuma-se querido Eduardo Leite assumiu agora pô cara maravilhoso grande um cara maravilhoso gay mas um cara maravilhoso gay mas assim excepcional gay mas um cara incrível gay mas assim ó tá aí ó tá aí vivendo a vida dele gay uma vida gay mas tá aí vivendo ai Rodrigo Maia exato agora eu acho que no fundo pô cara só briga com mulher não tem pô agora botou a Flávia pela primeira vez lá não tem ninguém ali vou botar minha caneca aqui pra aparecer vamos namorar vamos não sei o que agora como ele tem uma formação militar que é muito reacionária muito atrasada nesse aspecto nesse aspecto de viver em sociedade mesmo sabe nesse aspecto de viver nesse aspecto de estar aí no aspecto de respirar já é reacionário é isso que o Rodrigo Maia tá querendo dizer a orientação sexual ele prefere dizer né que é machão é verdade é verdade então ele falou que tava namorando com você mas você sabe que só pra que história é essa que ele falou que tava namorando ah sim tá faz tempo nossa que memória boa que vocês tem mas assim também tá é nada a ver péssimo gosto se alguém for namorar o Rodrigo Maia ou o Jair Bolsonaro e se os dois estiverem namorando também nós temos que interditar ah você chegava no Bolsonaro bom alguma coisa você tinha que fazer com o Bolsonaro né já que a merda do impeachment você não abriu desculpa gente desabafo 10 e 10 da manhã e eu já tô berrando é isso aí a vibe mas assim ó a vibe sempre aqui ó lá em cima com a musiquinha feliz né né Rodrigo Maia é Rodrigo mais Rodrigo Maia tá Rodrigo Maia é sofrível o sujo falando do mal lavado o Hilton botou um cacacacacacacá obrigado pelos teus cacacás o que mais que eu tenho aqui ele não odeia somente mulheres disse o Adriano aqui ó ele odeia todo mundo é um ponto importante que o Bolsonaro odeia todo mundo esse indivíduo tem grande problema psicológico o Bolsonaro odeia todo mundo ele só não odeia uma pessoa que é qualquer uma da família dele que termine com Bolsonaro no caso filho né também que se for mulher ele já separa rapidão e já próximo casamento, né? Porque sempre tem a energia pra fazer um Renanzinho 2 Falando em Renanzinho 2 eu vou jogar aqui na tela pra vocês e aí depois se alguém quiser a gente volta a falar sobre o vídeo do Rodrigo Maia dizendo que acha que o Bolsonaro é gay mas assim, vamos concluir essa história aí, é verdade, eu tô um pouco aéreo hoje não tenho nada contra gays, tenho até um namorado que é disso ai meu Deus, muito bom Ricardo, um beijo, muito bom essa tua frase, eu adorei eu vou roubar ai, muito bom, cara ai meu Deus, pronto, primeira lágrima de felicidade do dia ai, até me deu um calor agora muito bom mal sabe que a fraquejada vai ser a única que vai manter fora da cadeia vai ser vai ser a única que vai se manter fora da cadeia exatamente, Samanta eu tô lendo um pouquinho mal o comentário de vocês porque o computador tá bem longe de mim aqui, tá? pra poder botar esse ângulo mais bonitinho vou até botar só eu aqui na tela vou tirar o Rodrigo Maia um pouco pra colocar esse ângulo bonitão aqui pra vocês, ó então eu fico aqui mais ajeitadinho entendeu? e aqui vai ser a nossa mesa pra fazer os podcasts presenciais inclusive com o André do Reflexo do Todo quando ele tomar vergonha naquela cara dele, tá? que tem isso também tem que esperar o André tomar vergonha na cara dele e participar vou colocar aqui na tela pra vocês ah não vamos terminar o Rodrigo Maia desculpa verdade Rodrigo Maia Rodrigo Maia seguinte essa história já é batida quando aparece alguém falando que qualquer merda aí ou gente que assim gente que visivelmente odeia gay gente que visivelmente odeia lésbica gente que visivelmente odeia qualquer ser humano que integre a comunidade LGBTQI a mais qualquer um tá? qualquer um dessa tribo dessa espécie pra eles eles não sabem nem como tratar não sabem nem como pegar como toque porque é tipo zoológico mesmo entendeu? eles olham de longe é uma coisa que você tem que assim sabe gente essas frases do Rodrigo Maia de tipo Eduardo Leite sabe? gay incrível um gay maravilhoso uma vida gay vivendo gayzisticamente gay essa é a fala de quem não tem noção nenhuma tá? e vem normalmente atrelado a isso aquela coisa do homem que odeia homem aí pode ser gay e aí entra num discurso que eu nem deveria tá entrando mas eu tenho que falar porque tinha gente já colocando aqui nos comentários se eu achar eu jogo aqui na tela mas é que tem gente que não gosta disso tem gente que se sente ofendida com essa história de porra toda vez que um homem aparece falando uma merda sobre gay todo mundo vira e diz é porque é gay então sabe sempre o negócio ruim fica sendo apontado pro gay é isso que nós estamos fazendo e era mais ou menos esse comentário aqui que tava rolando antes que eu não encontrei porque eu tava vendo eu tava deixando tocar o vídeo do Rodrigo Maia mas era mais ou menos esse o comentário e eu até eu até concordo tá? eu acho que a gente tem que dar uma uma maneirada eu obviamente eu entro na brincadeira eu fico aqui rindo se a gente tiver junto eu e você se tiver nós dois aqui só na minha sala ou na minha mesa obviamente pode ser que aconteça da gente falar sobre isso e da gente começar a conspirar sobre isso mas o Rodrigo Maia falando é diferente a gente precisa começar a entender que as pessoas cada pessoa falando uma frase é diferente e eu já vou entrar daqui a pouco num ponto vou fazer um link que são a influência daquilo que a gente fala pras coisas entendeu? o Rodrigo Maia falando isso num podcast tem uma influência tem um impacto muito maior do que eu falando pra 44 pessoas entendeu? eu falando isso tô tentando me ajeitar aqui na cadeira que é o ambiente novo então é isso nós temos que se ajeitar eu falando isso pra 44 pessoas é um impacto bem diferente olha essa música nem nada a ver com o clima que eu tô querendo propor aqui pra live maravilhosa entendeu? então eu acho que a gente tem que começar a cuidar essa história de querer ficar não odeia gay é porque é gay odeia gay é porque é gay sabe? esse raciocínio eu acho já um pouco raso eu acho que a gente é inteligente um degrauzinho a mais pra fazer qualquer outro tipo de piada pra fazer qualquer outro tipo de conclusão eu acho que a gente consegue ver tudo isso que o Bolsonaro fala e faz e chegar numa conclusão ou construir uma outra frase eu acho que a gente tem uma extensão uma extensão dialética muito maior acho que a gente tem a capacidade de construir frases muito melhores do que odeia gay é porque é gay tá ok? não é isso tá? o Bolsonaro ele odeia gays porque ele é homofóbico mesmo o Bolsonaro odeia gays porque ele odeia gays ele odeia ele odeia essa galera porque ele é um porque ele é racista porque ele é vou até parar essa música agora música tensa pra eu abrir meu coração aqui pra galera Bolsonaro é homofóbico Bolsonaro é racista Bolsonaro é preconceituoso é intolerante é fascistoide Bolsonaro é filhotinho de nazista o Bolsonaro ele quer a todo custo fazer isso e criar uma grande bom não sei se vocês viram lembra daquela política alemã que tirou que o filho do Bolsonaro tirou foto fez reuniãozinha depois o Bolsonaro tirou foto o próprio partido dessa neta de um economista do Hitler o próprio partido dessa pessoa se sentiu incomodado com o fato dessa neonazista tirar foto com o Jair Bolsonaro agora eles querem criar uma uma grande direita mundial juntos eles querem se aproximar e assim o Bolsonaro ele faz isso porque ele é isso ele se junta com gente nazista não é por nenhuma outra razão se não o o eixo central dele esse esse o que é o que tem de de primordial pra ser Bolsonaro sabe o o o o o é preconceituoso e o Bolsonaro é nazistinha é isso ele se identifica com essas pautas e ele fala esse tipo de coisa ele odeia mulher porque ele odeia mulher ponto Pronto.